Depois de muito tempo eu tô aqui mais uma vez no Guerra de Nanatos no Taizai, galera, sim, mano, o Guerra de Nanatos no Taizai não acabou, eu estou aqui fazendo mais um episódio, então se você gosta dessa série já deixa seu like, que se você me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Meio dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite, e rapaziada, eu fiz muita coisa, na real eu não fiz muita coisa porque eu upei apenas por 10 minutos em off, galera, sim, eu upei por 10 minutos em off, consegui algumas coisas, tipo, Esses dois mandamentos, mana, um modo assalto, esse cat, é, o cat hoje eu filmei, eu acho, o Deidade, e bom, eu consegui essas coisas, muita coisa eu filmei, eu não lembro, porque faz muito tempo, sim, faz muito tempo, então eu não lembro muita coisa que eu fiz, galera Ah, e uma coisa que falaram é que talvez eu ache que tem crafting de maçã aqui, não sei se é real se tem crafting de maçã, mas comentaram pra mim que tem crafting de maçã, velho, então pode ser algo muito útil se tiver crafting de maçã, vamos ver aqui, maçã, não, só tem dessa É, ué, tem, ah, tem crafting de maçã, tem crafting de maçã, e eu consegui pegar 4 maçãzinhas, então vai ser até que útil, deixa eu só diminuir o som do meu Minecraft, galera, porque eu tava gravando um jogo de terror, tava com o som muito alto, velho, então deixa eu só diminuir aqui o som do meu Minecraft, pronto, agora tá safe O que que eu quero fazer, galera? Eu quero fazer o T1 com o deusa, galera, deixa eu ver esse, ah, esse é mais difícil, né, mano, mas eu posso tá, é, esse é mais fácil, esse é muito mais fácil, galera Esse é bem fácil pra eu tá fazendo, pode ser forte, vamos ver, é esse, e o que que mais eu preciso? Eu preciso do T1, né, galera, eu acho que eu tenho o T1, eu tenho o pecado do orgulho, não tenho? Se eu não tiver azeda, né, velho? Não, acho que eu... Caraca, eu não tenho o pecado do orgulho, eu achei que eu tinha o pecado do orgulho Bom, então eu vou ter que fazer essas coisas aqui, galera, caraca, velho, mas já pensou, eu pego de primeira? Mas eu jurava que eu tinha o pecado do orgulho, mano, eu tô... eu tô cego? Ué, não, eu não tenho... Caraca, eu não tenho, não tenho o pecado do orgulho, velho, eu jurava que eu tinha o pecado do orgulho, velho Nossa, eu jurava que eu tinha o pecado, então vamos ver se tem sorte Nossa, de primeira! De primeira, então, de primeira, tá, então agora eu pego esse Tá, já que foi de primeira, galera, eu consigo tá fazendo isso, o que que falta? Hum, desses daqui Pronto, safe, agora que eu já tenho esse daqui, galera, calma Aí, pronto, já tenho esse e vamos tá aguardando, galera Bom, eu tenho uma Deidato Suprema aqui e eu acho que eu consigo tá fazendo até outra Deidato Suprema, dependendo Como faz esse daqui? Precisa desse que eu já tenho, esse eu já tenho Moda Assalto eu já tenho, falta só Rei Vampiro, galera Bom, vamos começar a fazer o Vampiro, né, galera? Marca Vampiro, como eu faço aqui essas coisas de Vampiro, galera? Beleza, tem que tá fazendo o olho de Vampiro Tá, é outro olho de Vampiro, então Faz outro olho de Vampiro Safe, o que que precisa? Precisa de dois negocinhos aqui de Tá, mais dois desse Bom, fiz esse Vampiro Tá, essa aqui é a marca Vampiro Precisa do Asa, nossa Não é tão difícil, galera, fazer Mano, não é tão difícil fazer Mano, não é tão difícil fazer Precisa de dois... tá Precisa de um desse, um desse Mano, meu medo é o PvP ficar um, tá ligado? Aí, beleza Faz agora esse daqui Agora faz mais um desse Calma aí Tá, vamos tá aguardando aqui Meu Deus, eu perdi meu... Caraca, eu perdi meu... Mano, eu perdi meu Rei Fada Equipei por cima Nossa, eu perdi meu Rei Fada Caraca, eu perdi meu Rei Fada, galera Nossa, eu perdi meu Rei Fada Meu Deus, eu perdi muito meu Rei Fada, véi Nossa, mano Que burrice, galera Que burrice, véi Bom, melhor eu tô fazendo as coisas de deusas, então, mano Nossa, eu perdi meu Rei Fada, véi Caraca, mano Agora eu... Nossa, agora eu fui muito burro, galera Agora eu fui muito burro, mano Tá Não tô aguardando minhas Lucky Block Nossa, galera Agora eu fui burro demais, véi Nossa, agora eu fui muito burro, galera Nossa, agora eu fui muito burro, mano Tá Não tô aguardando aqui Mano, ouro É bom pegar ouro, né, rapaziada É bom pegar ouro Tá aguardando ouro, né Caraca, mano Eu fui muito burro, galera Beleza, PVP1 PVP1 e não deu tempo de eu fazer nada O que que eu vou pegar aqui? O que que eu posso tirar daqui? Tirar Tirar esse daqui sangue de fada, véi Beleza, vamos fazer então o modo de deusas, né, véi Tá, vou fazer outra de... É, outra de Idade Suprema, mano Vou fazer outra de Idade Suprema O que que eu preciso? Eu preciso disso daqui, galera Bom, vamos fazer outra de Idade Suprema Então faz um desse E faz um desse Faz um desse daqui, beleza O que que tá faltando? Tá, peguei Faz um desse daqui Ué, ah Mano Eu odeio, né Mano, inventário cheio é osso, hein, galera Nossa, inventário cheio é osso, tá Pronto Agora faz um desse daqui Safe Tá, agora faz um desse E um desse daqui Joga aqui fora Beleza Pega aqui Safe Tô com dois Eu tô sem nada E aí, Reverso Eu tô sem nada Eu tô sem modo, mano Se você quiser matar Você mata aí, véi Beleza Agora eu guardo isso Tá, mano Eu tô sem modo, véi Tá, bom que o Reverso Não fez nada, né, mano Tá, agora eu pego Acho que é desse daqui Nossa, mano Tô com muito negócio de micro, véi Tá Tá, ele tá faltando Ah, véi Calma lá Véi, o Eni vai me matar, mano Tenho certeza Então, deixa eu pegar esse daqui Tá, o Eni O Eni tá ali Mano Sabia Sabia Eu não tinha nada Eu não tenho nada Tenho nada Tenho nada Sei lá o que ele quer fazer Deixa eu só pegar meu mal do Deus, ó Tá Só pegar meu mal do Deus, ó Deixa eu ver Sabia que ele ia me matar Pronto, dois modos deusa Bom Não tem nada Sem importância Tá ligado? Tá, dois modos deusas Pega aqui E faz agora disso Bom Eu preciso de quatro desse, galera Preciso de quatro desse Eu tenho Um, dois, três, quatro Tá, aqui tem que tomar cuidado, galera Quatro Pronto Fiz agora isso Beleza Tá muito safe, galera Fiz agora essa asa O que que falta pra mim fazer o rei? Hum Do gordinho, galera Um, dois, seis Ai, véi Sai daqui, mano Sai daqui, véi Pronto Aí Tá, tem o do gordinho, galera Ué Ah, tá faltando mais um olho, véi Mano Guarda isso daqui, véi Mano Guarda muito isso daqui, véi Pronto Tá, vamos fazer mais um olho aqui Ah, ele pegou todos os meus bagulhos de deusa, né? Pegou Ele pegou todos os meus bagulhos de deusa Caraca Eu vou ter que ir atrás de Elizabeth, véi Eu vou ter que ir muito atrás de Elizabeth Beleza Mano Eu vou lutar logo com o Deidado Supremo Tá ligado, rapaziada? Só que eu tenho que ir atrás de Elizabeth Achei Nice Bom Eu consigo fazer bastante coisa até, né? Eu consigo fazer bastante coisa até O que que tá faltando pra eu fazer o Tecaus? Na real, não faço ideia do que tá faltando pra eu fazer o Tecaus, mano Mas não falta muita coisa, não Pelo que eu vi, não falta muita coisa, galera Sendo bem sincero Vamos derrotar esses demônios Eu acho que eu não vou... Eu vou ver depois ali o que que falta pra eu tá fazendo o Tecaus, galera Bom, eu quero fazer o Tecaus E o Tecaus One For All, tá ligado? Não, não é One For All, véi Meu Deus Que One For All Tecaus One For All Oxe, tô louco Beleza Sai Tá aqui que tá faltando pra eu fazer outro olho Desse daqui, véi Tá Vamos lá Pega isso Mano, eu vou transformar tudo Pronto Fiz um desse Agora fiz um desse Safe Agora eu consigo fazer a Deidade, galera Tá, tem um E tem um eu tô usando Pronto Deidade Safe Tô de Deidade Pega o pão Guarda esse daqui Não, vou guardar metade do pão O que que era pra eu guardar Esse Esse E guarda esse Pronto Galera, o que que falta pra eu tá fazendo aqui O caos Mano, só falta o Rei Vampiro, galera Ó o Rei Vampiro O Eni Tá O Eni foi gente boa comigo O Eni foi gente boa comigo Não tem armadura, né, galera Não, tô sem armadura Tá, vou ver se eu acho outras pessoas Mas quem tá aqui Topline Tá sem nada Topline tá sem nada É que ele não tá comigo? Não Beleza Topline tá sem nada Deixa eu ver aqui Bom, tem que achar outras pessoas, mano Quem tá no servidor também Acho que o Tutu, né, mano Pô, vai ser bom lutar contra o Tutu Dependendo do que que ele tiver Quanto de dano dá? Só sete, mano É a de julgamento Que eu tava usando pra farmar Então não tem problema, não Bom, tem que achar o Tutu Não sei se eu quiser que não é tão bom Mas tá Tem que achar o Tutu, véi Nossa, mano Nossa, meu Deus Foi mal, mas eu preciso disso Ainda mais desses vampiros aqui Vou precisar muito desses vampiros aqui Tá, o Eni também tá sobrevoando Ele deve tá procurando alguém que não seja eu, tá ligado? Ele deve tá com dó de mim Ainda bem Ficou triste Beleza, eu jogo isso fora Também tô procurando, Eni Se tá procurando, eu tô procurando também, meu mano Tem alguém aqui de reifada, mano Acho que é o Reverse, véi Tô com dó de De bater no Reverse, mano Deixa eu ver se é ele mesmo É ele, véi Bom, eu vou ver se eu acho o Tutu Se eu não achar, eu vou ter que ir pra cima do Reverse, mano Infelizmente, tá ligado? Mano, e eu consigo fazer no próximo episódio já o Rei, mano Ah, o Eni achou o Tutu primeiro Que merda, mano É, eu vou ter que tirar o PVP com o Reverse, então, tá ligado? Nossa, isso aí, mano O que tá isso aqui? Top, top tá sem nada Vamos tirar o PVP Vamos ver se ele vai querer o PVP comigo Hum, o Tutu falou que vai se vingar Vamos ver Cara, com o modo que eu tô, eu não bato o PVP com o Eni, tá ligado? Tá Caraca, então vai ficar muito ruim, mano Não tem ninguém pra me tirar um PVPzinho, véi Tem ninguém pra eu tirar um PVPzinho? Tá correndo atrás de mim ou pressa minha? É, só ir Tá correndo atrás de mim ou pressa minha? Tá correndo Deixa eu ver Não sei se ele tá correndo ou mesmo Deve tá É, ele tá correndo atrás de mim Falou, Eni É, não tem como, mano Você pode combar o que for Mas não dá Ai, eu ainda tô com os efeitos, véi Nossa Eu tô com os efeitos, mano Nossa, eu vou lá ver se eu consigo pegar alguma coisa Ele vai tacar fogo nos meus itens? Não Acho que não Tacou nada Véi Eu perdi a neidade, mano Isso que é tenso, galera Eu acho que, mano Não tem muita coisa que fazer Eu ia farmar ou eu não fico mais forte que o Eni, tá ligado? Porque eu não tenho a maçã, mano Eu posso abrir Lucky Block também, tá ligado? Mas é ruim abrir Lucky Block despreocupado Eu acho que o melhor é farmar mesmo, véi Eu acho que o melhor vai ser realmente farmar, mano Mas eu não tenho nem nada pra farmar, tá ligado? Esse é o maior problema, mano Eu não tenho nada Ah, eu tenho o pecado da ganância pra farmar, né, galera? Bom, eu posso farmar nesse episódio Eu não sei porque eu tô voando, galera Então, eu posso farmar nesse episódio Com o pecado da ganância E no próximo O vampiro vai pegar com todo mundo, tá ligado? Galera, é um arrisque, tá ligado? É ser bunda mole um dia Pra no outro você ser bom, mano Tá ligado? É praticamente isso O negócio de vampiro falta Ah, asa demônio O que que tá faltando aqui? O que que tá me faltando Pra eu fazer aquele demônio lá? Calma Eu preciso fazer esse, né? Tá Preciso do quê? Mas qual que eu tenho? Eu tenho... Ah, o nível 1 Fazer o nível 2 Mais o nível 1 Pronto Nível 2 Beleza Pronto Agora Calma lá, galera Qual eu preciso? Desse daqui, né? Beleza Mano Calma aí Vampiro Guarda isso, então Tá Preciso fazer Outras manas Eu preciso fazer dessas manas aqui Deixa eu ver Vampiro São quantas? 6? Na real não Calma Ah Eu preciso fazer a marca vampiro Calma aí Nossa, galera É meio chatinho Nossa É meio chatinho, velho Nossa É meio chatinho, hein? Fazer marca vampiro agora Bom, vou ter que matar outro vampiro, velho Nossa, mano É chatinho demais, galera Sei lá Nossa, é muito chatinho, mano Caraca, velho Mas eu quero tirar PVP, mano Senão meu episódio não rende, né, galera? Bom, se eu não tirar PVP O episódio não rende Beleza Não sei se vocês vão gostar também Tá ligado? Tipo, ah Estratégias do Crazy no Guerra Reverse faleceu Bom, o Eni agora vai Vai se divertir com os outros, né, velho? O Eni vai se divertir com os outros Bom, eu não quero gastar aquele meu modo É um modo fácil de conseguir? Sim, é um modo muito fácil de conseguir Porém, eu não quero entregar ele agora de mão beijada, tá ligado, rapaziada? Eu não quero guardar ele de mão beijada Pronto, pega aqui Safe Pronto Mais Eu não quero guardar ele de mão beijada, tá ligado? Tá, eu tenho que fazer então aquela marca E ela não é difícil de fazer Tem que fazer um olho Ah, mano Isso é um tenso, galera Ficar fazendo essas manas, velho Bom, fiz aqui Tá Vou usar esse daqui ainda Deixa eu ver se eu tenho mais dessa Eu tenho só 11, galera Tá, agora eu tenho que fazer Esse Beleza, fiz Tá, agora eu tenho que fazer mais coisas Ai, meu Deus do céu Fazer mais coisas de vampiro Precisa dessa marca aqui, né? Nossa, falta só um pouquinho, mano Caraca, vai faltar bem pouquinho, velho Nossa, bem pouquinho mesmo, galera Pra eu estar conseguindo, velho Caraca Mano, é bem pouco, velho Qualquer mob que eu derrotar vai ser De muita importância, tá ligado? Qualquer mob, velho Vou derrotar aqui esses bichos aqui Se eu conseguir estar fazendo vai ser muito bom, velho Vai ser muito bom E eu vou farmar mais, rapaziada Eu não tô nem aí Mano, eu vou filmar fazendo aqui no modo, tá ligado? Mas depois ninguém vem enchendo o saco Falando, ai, o Crazy roubou Que o Crazy fez isso Que o Crazy fez aquilo Blá, blá, blá Blá, blá, blá O Tutu tá aqui voando Mano, eu queria... Eu quero lutar contra o Tutu, tá ligado, rapaziada? Eu acho que é isso que eu vou fazer, mano Pera Tá, faz aqui esses três Na real, não é esse É esse e esse que eu vou usar Boa Vampiro Fiz essa marca Pra fazer essa marca aqui é só Um monte daquelas mana, né? Mas eu não tenho Bom, vou lutar contra o Tutu, velho Aí, Tutu Azar ou sorte sua, tá ligado? Porque eu vou lutar contra você Beleza? Gênero Boa Tá, mano, eu não sei porque eu sou mulher, velho É muito estranho isso, velho É muito estranho isso Entra aqui É um mini E aí? Ah 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 Ah, velho Vou ver se eu consigo pegar minhas coisas, mano Tava só olhando, velho Tava só olhando, velho Beleza Deixa eu pegar aqui minhas coisas Aqui é a base do Inê, mano Aqui é a base do Inê, galera Que da hora, mano Vou derrotar esse bicho aqui Nossa, é a vontade que eu tô de derrotar Mano, explodiu o Inê, velho Cara, aqui o Inê deve ter cap, mano Mano, eu tô com muita vontade de arriscar Mas acho que eu não vou arriscar não, galera Eu acho que eu não vou arriscar não, tá ligado? No próximo vídeo eu arrisco Eu pego o meu modo A gente tá com o mesmo modo Eu arrisco, tá ligado? No próximo Mas nesse vídeo aqui eu não vou arriscar não, rapaziada Porque já tá no final também, né, mano? Então eu não tô com muita vontade de arriscar, velho Vai ser o quê? Vai ser eu farmar Farmar muito, 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 muito E farmando, tá ligado? Eu vou Velho, é pelos iron Ah, minha chunker, mano Mas nem compensa E farmando muito, tá ligado, rapaziada? Mano, eu posso abrir minhas luck também, né, mano? Pelo menos abrir umas 20 luck, velho Já pensou, vem cap, mano? Você abrir minhas luck, velho Vai ser algo Aqui, ó Afiação Tá, já acharam aqui Óbvio que acharam Beleza Eu acho que eu vou abrir minhas Galera, eu acho que eu vou abrir minhas luck, mano Eu acho que eu vou abrir pelo menos umas 10 luck, rapaziada Acho que vai ser a melhor Mano, a melhor coisa a se fazer Abrir umas 10 luck Opa Beleza, vou derrotar todos esses bichos aqui que vai ser bem importante E abrir minhas luck Calma Calma aí Pronto Só pra avisar, né? Beleza, vamos abrir minhas luck, galera Vamos abrir minhas luck Tá, tenho 20 luck, velho É 20 luck pra fazer o meu nome, tá ligado? Pra vir muito ouro Opa, vem cap 20 luck, galera Vem aqueles blocão, mano Vem aqueles blocão, velho Tá, bloco de iron Eu não vou usar Tá Armadura até posso usar, mas Bom Cara, eu quero que venha cap, velho Vem a cap, pelo amor de Deus Vai, velho Mano, vai vir na próxima Mentira, não Agora 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 Ai, droga Não veio nada, velho Acho que eu vou abrir mais Acho que eu vou abrir mais, galera Só acho que essa espada aqui Ruína Não pode, pilhagem Tá Vou abrir só mais um pouquinho, galera Vou abrir só essas 5, velho 5, só 5 Vamos Vamos ver nada Nada E nada Ai, que droga, galera É Se quem mais sabe o que vai ser, galera Farmar, mano Acho que vai ser o melhor de tudo Vai ser ir farmar, mano Acho que é a melhor coisa que eu vou fazer Então Como diria meu amigo Hidro Partiu, farms Tchau 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 Tchau, tchau.